Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana e falo aqui do meu bairro Alpes das Águas. Amores, nesse vídeo eu vou trazer um terreno para vocês, 5 mil metros, esse terreno ele está todo alambradinho, como vocês podem ver, tudo novinho, o proprietário alambrou faz pouco tempo, ele tem mais dois terrenos do lado, e ele é vizinho de uma chacra aqui, tem uma casa aqui do lado, ele fica numa rua bem tranquila aqui do meu bairro, eu estou apaixonada por esses IPs, eu vou fazer uma tomada com uma outra câmera, para que vocês possam ver eles mais de perto, olha que coisa linda, os IPs, o bairro Alpes das Águas está todo florido com os IPs, tem muitos IPs rosas, amarelos, brancos aqui no meu bairro, nós estamos nesse momento, nessa chacra, nesse terreno, ela não tem construção, então é um terreno de 5 mil metros, ela tem uma pequena inclinação aqui, você pode fazer a sua casa aqui, aqui no alto, para que você possa ter essa vista, olha que coisa mais linda, é lindo aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, no vídeo, mas pessoalmente é muito bonito, tem uma vista linda, 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 aqui eu estou vendo a minha academia ali, eu estou reconhecendo a minha academia, quer ver, aquela chacra ali, é a minha academia, muito bonito aqui, amores, muito bonito, terreno aqui nos Alpes das Águas, 5 mil metros, 320 é o preço da venda, o proprietário aceita a negociação, se você tiver uma proposta para fazer, vou deixar passando aí o telefone dos corretores, vocês entrem em contato, olha que lindo, eu vou mostrar todo o terreno para vocês, ó, essa aqui é uma chacra que fica do lado, né, desse terreno, o terreno está todo alambradinho, ó, ele vai até o final lá, eu vou lá com vocês para mostrar, vamos lá, mostrar o alambrado desse terreno, vocês sabem, né, amores, que para alambrar uma chacra de 5 mil metros, não é barato, né, eu digo isso porque eu alambrei a minha há pouco tempo, e não é barato, ó, e esse terreno já está todo alambradinho, todo novinho, ó, eles pintaram, olha que bonito, mostrar aqui bem de pertinho para vocês, ó, todo alambradinho, tem chacras atrás, tem chacras do lado, então, não é um terreno, assim, onde você vai ficar isolado, não, tem vizinhos por todos os lados, ó, aqui atrás tem mais vizinhos, eu vou com vocês até o final ali, 5 mil metros, bairro Alpes das Águas, cidade de São Pedro, São Paulo, não é fácil, percorrer 5 mil metros não é fácil, cansa um pouquinho, porque é bastante chão, é bastante terra, e aqui, ó, a gente chegou no final do terreno, ó, esse é o final do terreno, deixa eu chegar mais pertinho, ó, esse é o final, olha, do terreno, e aqui do lado parece que estão construindo também, ó, já, nesse terreno do lado, olha esse visual, olha que lindo, ó, amor, eu tô filmando com uma câmera 0,5, porque ela dá mais amplitude, você consegue dimensionar, olha que lindo, eu tô no final, aqui, aqui já é o final, olha, do terreno, né, eu cheguei até, olha, no final, e agora eu vou mostrar para vocês daqui, ó, ó, ele é muito bonito, ele é, no final dele, ele é todo plano, ele tem uma pequena inclinação ali na frente, ó, eu vou chegar até lá, para que vocês possam ver, ó, todo alambrado, de todos os lados, ó, de todos os lados ele tá alambrado, todo alambradinho, todo fechadinho, é só você chegar e começar a construir a casa dos seus sonhos, e olha, com este visual aqui, ó, eu vou chegar até onde eu disse para vocês que tem uma leve inclinação, ó, eu vou chegar ali para que vocês possam ver que não é muito não, para cá ele é todo plano, aqui dá para você fazer a sua casa, ó, para que você possa ter esse visual aqui, ó, tem dois IPs amarelo bem na frente da chácara, que lindo, amores, ó, aqui que ele tem uma inclinaçãozinha, aqui à frente, tá vendo, e ele tem essa inclinaçãozinha, ó, eu tô bem aqui no alto, onde você pode construir a sua casa, olha que maravilha, bom, amores, vou me despedindo, porque terreno não tenho muito o que mostrar, né, vou mostrar para vocês a rua dele, que é uma rua muito tranquila do bairro, aliás, o meu bairro inteiro é um bairro tranquilo, né, é um bairro sossegado, e tem ruas que são mais tranquilas ainda, ó, e essa é uma delas, olha, que linda. Então, entre em contato com os nossos corretores, vou deixar passando aí o telefone da corretora, entrem em contato, façam a sua proposta, tá bom, o proprietário aceita a negociação, se você tiver uma proposta para ele, não custa você fazer, quem sabe, né, e olha aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês, esse P lindo que tá aqui, ó, bem na frente, tá vendo? Olha que lindo, os IPs, maravilhoso, né, tá cheio de IPs, meu bairro, ó, tchau, amores, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho